Por que será que na multiplicação de dois números inteiros negativos o resultado dá um número positivo? Muito estranho, né gente? Vem comigo que eu vou te explicar. Meu nome é Tamir, sou professora de matemática, então já chega deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, compartilhando no botão que tem aqui embaixo e ative o sininho para não perder nenhuma aula a partir de agora. É claro que você vai fazer tudo isso se você gostar da aula, então vem comigo. Primeira coisa, vamos pensar assim, dois números naturais. 5 vezes o 4, o que significa isso? 5 vezes 4, eu vou fazer 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, 5 vezes, né? 5 vezes 4 é 4 mais 4 mais 4 mais 4 e mais 4. Então 4 com 4 dá 8, com 8 16, com mais 4, 20. Beleza, até aqui tudo tranquilo, né? Básico. Tá, e se for por exemplo, 5 vezes menos 4? A gente vai seguir o mesmo raciocínio, 5 vezes menos 4, eu vou repetir menos 4, mais menos 4, mais menos 4. Beleza, 5 vezes menos 4, repetiu menos 4 5 vezes. Aí a gente faz, eu devo 4 e vou somar com outro 4 que eu devo, vou deber 8, devo 8, que devo 8, devo 16, e devo 16, e devo 4, que eu devo 20. Ótimo! Mas veja, eu poderia fazer menos 4 vezes 5, e aqui também poderia fazer 4 vezes 5, que é o mesmo resultado, né? É o mesmo raciocínio. Veja, 4 vezes 5, eu vou repetir 4 vezes o número 5 e vou somar. 5 mais 5, 10, com mais 5, 15, com mais 5, 20. Ótimo! Mas e aí, tá? Como que a gente vai fazer essa multiplicação aqui de números negativos? Vamos montar uma tabela pra ficar simples. Ó, montar uma tabelinha aqui. Aí eu vou colocar aqui o menos 5, e eu vou colocar aqui o menos 4. E vou colocar vários outros números aqui pra gente entender o porquê que números, dois números negativos multiplicados tá positivo. Vamos lá! Menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3, vamos colocar até o mais 4. Ótimo! Vamos pensar, tá? Menos 5 vezes 4, que é a mesma coisa, né? Que 5 vezes menos 4, é o mesmo raciocínio, que vai dar menos 20. Menos 5, aqui é vezes. Menos 5 vezes mais 3, que vai dar menos 15. Menos 5 vezes mais 2, que vai dar menos 10. O que que a gente pode perceber aqui? Que esta sequência aqui, está aumentando, aumentando de 5 em 5. Menos 20, mais 5, dá menos 15. Menos 15, mais 5, que dá menos 10. E nós vamos continuar o mesmo raciocínio. Ó, menos 10, mais 5, que vai dar menos 5. Então, menos 5 vezes mais 1, menos 5. Continuando. Menos 5, mais 5, não vai dar nada, dá zero. E a gente vai continuar a mesma sequência aqui, ó. Soma o 5, soma com 5, soma com 5 e soma com 5. Vamos lá! Agora, menos 5 vezes menos 1, vai dar 5 positivo. Por quê? Porque está aumentando, ó. A gente tem que continuar a sequência. Zero, mais 5, que vai dar mais 5. Então, menos 5 vezes menos 1, que vai dar mais 5. Continuando. Menos 5 vezes menos 2, vai dar mais 10. Por quê? 5 mais 5, que vai dar 10. E assim por diante. 10 mais 5, que vai dar 15, que é menos 5 vezes menos 3. E menos 5 vezes menos 4, que vai dar mais 20. Porque 15 mais 5, que dá 20. Esta é uma forma de explicar, eu acho bem lúdica, na verdade, de explicar o porquê que menos 5 vezes menos 4 dá mais 20. A multiplicação de dois números inteiros negativos vai resultar no número positivo. E aí, gente? Vocês entenderam o porquê que a multiplicação de dois números negativos sempre vai dar um número positivo? Me diz nos comentários. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se aqui no meu canal. Aprende? Compartilha! E aí, gente? Obrigado.